O Tamanqueiro O Tamanqueiro O Tamanqueiro Se escreve bicho é bicheiro, bicheiro, se toma birita é piriteiro, piriteiro, se anda de motoqueiro, motoqueiro, chacrinha é um velho guerreiro, guerreiro, carnaval é no mês de fevereiro, fevereiro. E o povo está sem dinheiro, dinheiro, culpado é o fevereiro, fevereiro. O tamanqueiro tira e bota, bota, tira, tira e bota sem parar. O tamanqueiro tira e bota, bota, tira, tira e bota sem parar. O tamanco do pé, é, o tamanco do pé, o que que ele é? Tamanqueiro, o que que ele é? Tamanqueiro, o que que ele calça? Tamanco, o que que ele calça? Tamanco. Se toca viola, é, violeiro, violeiro, se escreve bicho é bicheiro, bicheiro, se toma birita é piriteiro, piriteiro, se anda de motoqueiro, motoqueiro, chacrinha é um velho guerreiro, guerreiro, carnaval é no mês de fevereiro, fevereiro. E o povo está sem dinheiro, dinheiro, culpado é o fevereiro, 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 carnaval é no mês de fevereiro, fevereiro, o povo está sem dinheiro. Obrigado.